Eu sinto que eu fiz anos de um longo caminho, de um grande estágio. Eu fui compreendendo o sentido da vida, como criamos a realidade, a parte da conexão com a fonte. Quando eu estava na depressão suicida, todas as vezes que eu fechava meus olhos, eu estava em São Paulo, milhares de pessoas. Cada vez que eu, e na minha visualização, eu sempre estava dirigindo uma técnica. E eu via todas as pessoas de olhos fechados, e eu via as pessoas chorando, muito emocionadas. Quando eu entrei no Crédito Carral, e eu vi o palco, eu falei, meu Deus, eu co-criei isso. Então eu sinto que eu fiz esse estágio todo, essa experiência toda, passei por todas as situações, porque todos os meus pilares estavam destruídos. Eu era exatamente aquela pessoa com uma morte em vida. Então, esse local que hoje eu estudo, que eu crio os meus cursos, é o local que eu realmente me conecto com a fonte, consigo criar muito. É o local que eu visualizava quando eu estava lá, que é a chácara, né? Que eu tenho passado aqui durante as semanas, me preparando para o co-criador milionário. Que é o local que eu estou sozinha, com os bichos, com a natureza, e que eu consigo me conectar com a minha essência. E coisas incríveis realmente saem quando eu estou eu, a fonte, e o universo inteiro de infinitas possibilidades. O meu sonho sempre foi ser uma grande mulher. Então, hoje, eu sou aquilo que eu desejei ser. Eu costumo dizer que eu criei a Selene. Eu co-criei a Selene. Selene segura, determinada, ambiciosa, focada em resultados, que quer ajudar o mundo, que quer transformar o planeta, que quer mudar a energia do universo. Porque a partir do momento que uma pessoa muda a frequência dela, nós estamos impactando o mundo. Então, o meu trabalho muda a energia do planeta. Essa segurança vem do caminho que eu fiz e do quanto eu me preparei para saber aquilo que eu sei hoje. Então, o co-criador milionário, ele marca o lançamento do meu livro. O DNA milionário, ele tem uma paixão de idade muito linda. No dia que eu fui escrever o agradecimento do livro, eu fiz um agradecimento à minha mãe. E aí eu fiquei com tanta saudade dela que eu fui para o meu celular para ouvir a voz dela e eu encontrei um áudio que eu nunca tinha ouvido. Quem me deras eu poder estar do teu lado sempre, sempre, sempre. E tu teve muita força, persistiu e insistiu e insistiu e insistiu e está onde tu mereces estar. Já rastejou, gratinhou, agora caminhou e eu ainda vou te ver voar. Por onde tu andar, por onde tu não estiver, por onde teus filhos estão, contigo eu sinto e Deus abençoe sempre. Eu te amo muito, muito. Muitas vezes, quando eu desistia ou quando não aguentava, quando não conseguia, assim, né, sempre chegava um depoimento, um depoimento de cura, alguém curado, alguém que mudou a família, transformou a família, uma família reconstruída. E eu baixava a cabeça e dizia, eu estou entendendo. Olha, eu dizia, eu estou te entendendo, né? Eu não consigo falar. Então eu comprei o curso, a lococriação, comecei a fazer, fiquei encantada e comprei também para o meu namorado de presente de Natal. Essa vibração positiva dela, a certeza que ela passa, que realmente a minha vida ia ser diferente. Aplicando a técnica Hertz, eu consegui controlar a minha ansiedade. Eu era muito ansiosa. Eu tomava calmantes, eu tomava antidepressivos. E as coisas começaram a clarear. E rápido, para mim foi muito rápido essa coisa financeira. Porque eu sempre falava que eu e o dinheiro eram feitos um para o outro, há muito tempo atrás. E nesse meio do caminho, travou. E daí, eu fazendo os negócios dela, já em dois, três meses, minha clínica começou a melhorar de novo. Mais dois, três meses, eu comprei minha BMW. Mais dois, três meses, vendi a uma outra clínica que eu estava para vender já. Já estava engatilhado. Aí, as coisas começaram a acontecer. Abriu uma empresa de produtos ozonizados. que eu importo da Europa. E começou esse fluxo de energia, de abundância, de prosperidade, de dinheiro, vim galopando e rápido. E às vezes a gente viajava duas, três vezes por ano. E a gente agora, às vezes, está viajando quase todo mês. E esse choro agora, não é um choro de tristeza, é aquele choro de alívio. Sabe quando você tira um peso nas costas? É assim que eu me sinto quando eu faço a técnica. Lá fora, a gente volta para o mundo real e as coisas vão acontecer. Não importa. O que importa é como você se comporta diante disso. E eu vou deixar uma frase que eu quero que seja uma hashtag. Viva como se fosse realidade. Qual é a experiência que você quer viver? Qual é o teu sonho? Agora você tem um manual. Agora você sabe para onde você quer ir. E você sabe, diante dos acontecimentos, o que fazer. E eu tenho certeza que essas regras vai transformar a tua vida e vai te deixar o tempo todo na rota. Viva como se fosse realidade. Não importa se você fracassar e voltar mais dez degraus. Continua andando. Porque isso é o que separa vencedores de fracassados. E se você é um vencedor, e se você já é um vencedor, eu sou um vencedor, eu sou um sucesso, viva como se fosse realidade. Bem-vindos a partir desse momento ao meu mundo de infinitas possibilidades. Viva como se fosse realidade.